Música Júlio Casares, candidato à presidência de São Paulo, se manifestou nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo os tótens de torcedores no estádio do Monobi. As imagens foram instaladas nas arquibancadas para a partida da última quarta-feira contra o Mirasol pelas quartas da final do Paulistão, mas ficaram para o jogo do Corinthians contra o RB Bragantino no dia seguinte. A permanência dos tótens de figura de torcedores no estádio do Monobi em jogo de adversário demonstra o descaso com o torcedor e despreparo na gestão. Queremos um São Paulo novo, que engaje e respeite o nosso torcedor, um dos pilares do nosso plano de gestão apresentado em 25 de 6 de 2020. Profissionalização urgente. Escreveu Casares. Outem, Ares, candidato à presidência do Conselho Deliberativo da Chapa de Casares, também comentou a questão e seguiu o mesmo tom. É inadmissível o que fizeram com o torcedor, mas uma vez desrespeitaram o nosso maior patrimônio, o torcedor. A indignação aumenta a cada dia. Publicou Ares. Os torcedores pagaram para ter uma foto em tótens nas arquibancadas, como se estivessem assistindo ao jogo no Monobi. A ideia vem sendo implementada por vários times no Brasil e no mundo por causa da pandemia do coronavírus. Contudo, após a eliminação vexatória para o Mirasol e a permanência das imagens durante a classificação do Corinthians, diversos torcedores criticaram a ação e a diretoria. Uma torcedora gravou um vídeo para sua conta no Twitter para desabafar sobre a fase do São Paulo, que foi eliminada pelo Mirasol nas quartas do final do Paulistão. No vídeo, a exaltada torcedora afirma que o São Paulo tinha que deixar o estilo fair play de Rodrigo Caio. Entretanto, o que ela não esperava era que o próprio zagueiro fosse respondê-la com risadas de forma irônica. Rodrigo Caio foi revelado pelo São Paulo, mas nunca caiu nas graças da torcida do São Paulo. Em 2019, ele acertou sua ira ao Flamengo e rapidamente foi idolatrado pela torcida do Flamengo com grandes atuações. Após a repercussão do caso, a torcedora apagou o desabafo, porém as críticas ao ex-agueiro de São Paulo seguem sendo feitas. A eliminação no São Paulo, no Paulistão, segue sendo um dos principais temas dentro do clube. O atacante Pablo comentou sobre a derrota para o Mirasol em pleno Monobi. Segundo o atleta, a falta de concentração atrapalhou o elenco na partida decisiva? Faltou tudo. Quando você perde um jogo ainda mais eliminatório, não tem muita desculpa. Faltou concentração, tomamos gol, que não pode acontecer. O primeiro gol é algo que foi treinado, foi falado. Nosso sentimento é de tristeza, de raiva. Queremos muito ser campeões. Esse era o nosso objetivo. E quando você não alcança, você fica muito frustrado. Nós vamos carregar essa tristeza por um bom tempo. Diz-se... Apesar do resultado, Pablo vem sendo um dos principais pontos positivos do São Paulo nessa retomada do futebol. O Camisanova afirma que não adianta estar bem se o time não está vencendo. Não me conforta em nada. O que adianta você estar em um bom momento e não vencer? Não estou feliz com isso. Quero continuar jogando bem, mas também quero que a equipe vença. Conquiste coisas importantes. Esse é o meu sentimento. Não estou nem um pouco feliz. Lamentou. Agora o Fóculo de São Paulo passa a ser o Brasileirão. Para o atacante, as primeiras rodadas vão ser fundamentais para que o elenco brigue pelo seu principal objetivo no ano, que é ser campeão. Vencer, voltar a vencer o mais rápido possível. Já temos jogos no Brasileirão contra o Goiás. E lá temos que fazer uma grande partida. Somar os três pontos. Nós sabemos como é o Brasileirão. O começo é essencial. Tem que somar vitórias. Esse é o nosso objetivo. Ser campeão. Levar o clube aonde ele tem que estar. Finalizou.